Fala galera, beleza? Tudo bom? Depois de falar sobre um tema polêmico, né? Acabei falando sobre o uso do etanol. Pode gerar problemas no seu carro se você usar somente ele? Muita gente deixou pergunta e até mesmo questionou tentando entender melhor sobre esse assunto. Então é exatamente isso que eu vou explicar pra você sobre o uso do etanol e quais são as desvantagens que ele tem. Beleza? Quer saber disso? Então vamos lá! Então pessoal, não é de hoje que nós utilizamos o etanol de uma maneira de economizar, né? O etanol acaba sendo muito mais barato do que a gasolina. E é claro, é um combustível aí também amigo do meio ambiente, como a gente pode dizer. O governo por muito tempo tem incentivado até mesmo o uso do etanol desde 1980 lá com o programa Proálcool. Só que nós temos uma grande diferença aí do álcool para a gasolina, o que gera uma pequena desvantagem. Não que o combustível seja ruim, mas é uma pequena desvantagem que gera um maior desgaste. E é isso que eu vou explicar pra você, que acabou ficando então algumas dúvidas no vídeo passado. É claro, antes disso, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Se você não é inscrito, acessa aqui todos os vídeos para você ver todas as dicas sobre mecânica automotiva que eu falo pra você. Beleza? Então é o seguinte, pessoal. Qual que é a maior desvantagem do álcool etanol? É o poder calorífico. O poder calorífico é um parâmetro extremamente importante dentro dos combustíveis. O que é exatamente esse poder calorífico? Nada mais é do que a propriedade de poder fazer com que transforme o calor para o restante. Transferir calor. Nós sabemos que os motores a combustão interna são máquinas térmicas. Quanto mais calor ele recebe, mais potência ele consegue gerar também. Só que o poder calorífico do etanol é muito inferior ao da gasolina. O que nós temos na gasolina, cerca de 38 megajoules por quilo de poder calorífico. Para o etanol, nós temos ali valores aproximados a de 27 megajoules por quilo. Isso considerando já também a adição de água que nós temos aí, podemos chegar até 4,9% de água no interior ali do etanol que é vendido. O etanol hidratado vendido nos postos. Kleber, mas o que exatamente esse poder calorífico pode interferir ou prejudicar exatamente o motor? Principalmente na partida a frio, tá? Quando você tem um motor a frio, você deve então aquecer ele da maneira mais rápida possível para você reduzir os desgastes no seu interior. Por quê? Porque todo motor é dimensionado pensado exatamente em uma temperatura ideal de trabalho. É lá onde o óleo lubrificante ele vai atingir as melhores propriedades para reduzir o atrito e aí sim proporcionar então o melhor desempenho. principalmente até mesmo os pistões. Pistões, anéis, camisa, tudo é pensado ali porque os componentes sofrem dilatações ali para garantir então uma melhor compressão, gerar melhor potência e redução de consumo. Só que esse baixo número de poder calorífico pelo etanol faz com que o motor demore mais para chegar a essa temperatura ideal de trabalho. E aí sim você tem um grande problema que gera essa desvantagem. Qual que é? O motor demorando mais para aquecer ele vai gerar então maior desgaste. Principalmente pela contaminação do óleo lubrificante. Kleber, como assim que o óleo lubrificante é contaminado? Primeiramente a gente pensa que o etanol ele é enviado para dentro do motor com cerca de 30% a mais do que a gasolina. Isso mesmo, a relação estequiométrica do etanol é 30% maior do que a da gasolina. Então nós teremos muito mais combustível dentro ali do motor comparado ali com o que a gasolina tem. Isso faz com que nessa partida frio você gere então um grande problema que nada mais é do que a contaminação do óleo lubrificante. Esse etanol acaba não sendo queimado completamente e aí sim esse etanol acaba então quebrando ali a barreira a película lubrificante ali do óleo. E assim ele vai descer em direção ao cárter. Chegando ao cárter, esse etanol ele só vai sair do óleo lubrificante no momento que esse motor chegar a essa temperatura ideal de trabalho. Então chegando próximo ali dos 90 graus. Que é exatamente nesse momento que o óleo lubrificante aquecer também esses 90 graus que esse etanol no interior do óleo lubrificante vai evaporar e vai então subir ali e retornar para dentro do motor para ser queimado ali através da válvula PCV ou então dos respiros do óleo lubrificante. Então durante todo esse período até que o motor chegue a temperatura ideal de trabalho esse etanol vai ficar no óleo lubrificante fazendo então com que degrade mais esse óleo. e assim a durabilidade acaba sendo reduzida e consequentemente os desgastes dentro do motor acabam se elevando. Esse é a maior desvantagem do uso do etanol comparado à gasolina. Por isso nós recomendamos sempre para quem usa o carro em ciclo urbano que utilize então a gasolina que ela proporciona então um aquecimento muito mais rápido do motor reduzindo tanto a degradação do óleo lubrificante como também os desgastes promovidos pelo problema de lubrificação. Entendeu pessoal? Espero que você consiga retirar todas aquelas dúvidas que acabaram ficando no vídeo passado e aí sim você saber mais sobre a questão, essa desvantagem do etanol comparado com a gasolina. Mas é claro, sempre deixo o alerta aqui o etanol é um combustível muito bom gera mais potência ele reduz o consumo de emissão de poluentes e até mesmo reduz a carbonização no interior ali do motor. Beleza? Tem dúvida? Deixa aqui embaixo aqui que a gente vai conversar mais sobre isso também. Galera, valeu e até os próximos vídeos.